Olá galerinha, tudo bem com vocês? Jean Paiva falando aqui da perfumaria e cosméticos Bela Aparecida, trazendo novidade pra vocês, trazendo dicas de beleza, tá importante, tá? Vamos combinar o seguinte, dá o seu like, se inscreve no canal, porque esse vídeo que eu tô fazendo agora, ele vai pro YouTube, ele vai pra algumas redes sociais, páginas da loja, vai pro Instagram também e vai pro WhatsApp de alguns clientes nossos, que é importante a gente estar tanto passando informações dos nossos produtos, como levando conhecimento pras pessoas, isso é bem bacana, tá? Então gente, hoje eu quero falar de uma linha que todo mundo já conhece, é uma linha sensacional, conhecida nacional e internacionalmente, a linha da Mende, é uma linha incrível, é um dos nossos carro-chef aqui na loja, e a Mende, como sempre tá inovando, tem mais um lançamento agora pra você, é a linha Madagascar, é isso mesmo, a linha Madagascar é uma linha incrível, sensacional, primeiro porque na sua fórmula não vai sal parar bem no petrolato corante, tá? Segundo que a linha pensando não só na beleza, mas também no cuidado do cabelo, tanto feminino quanto masculino, é uma linha incrível, e assim, é uma linha completa pra você cuidar dos seus cabelos, tá? Nós temos na linha Madagascar da Mende o shampoo, sensacional, sensacional, olha que embalagem linda, essa embalagem, ela foi criada pensando na arquitetura da Índia, do Marrocos, é bem bacana, né? Do Egito também, foi lançado também o condicionador, tá? E também o living, o living é muito importante, porque se você vai fazer uma escova ou vai usar o secador, esse living, ele além de tratar, cuidar do cabelo, ele é termoativado, ele tem proteção térmica também, tá? E não pode faltar ela, né? A máscara de tratamento, olha só, olha que linda, linda, né? Incrível, antes de eu falar da composição, eu quero mostrar pra você uma coisa importante que eu gosto de mostrar sempre, tanto nos vídeos, quando o cliente vai aqui na loja, olha só, olha só, gente, olha, não, olha pra isso, ó, eu gosto de mostrar a consistência do produto, porque isso aqui prova que esse produto foi elaborado com matéria-prima de primeira linha, concentrada, isso faz toda a diferença, você tá levando a máscara pra casa profissional, vegana, concentrada, que vai ter rentabilidade na hora de você fazer o seu tratamento capilar, tá? E vai durar muito, mas muito mesmo. O cheiro é incrível, é um cheirinho muito, muito gostoso, agora, sutil, o cheiro sutil, porém gostoso, agradável, acolhedor, tá? Agora vamos falar da composição, essa linha Madagascar, ela vai dois ativos sensacional, ela vai ao óleo de baobá e vai também ao óleo de baunilha, tá? O óleo de baunilha, ele é extraído da orquídea, é... vanila, é um óleo incrível, porque além de ser um óleo mega hidratante, humectante, ele também fortalece o cabelo e induz o fluxo sanguíneo para que o cabelo cresça saudável, e isso faz toda, toda a diferença, toda a diferença. Eu fiz algumas pesquisas desse óleo e é sensacional, tanto pra cabelo, pra pele, pro corpo, porém essa linha da amende, ela é a linha capilar, tá gente? Mas é um óleo incrível. Então a amende selecionou muito bem e é um óleo que ajuda muito na humectação, hidratação do cabelo, né? É bacana. Agora falando do outro óleo, que é muito importante também, que é o baobá, esse óleo ele nutre, gente, ele nutre o cabelo, ele nutre e também ele nutre, além dele nutrir o cabelo, o fio, ele nutre o couro cabeludo, isso mesmo. O seu couro cabeludo, ele passa por uma nutrição com esse óleo e ele ajuda a evitar a queda, além de hidratar e proteger os fios. Então você tem uma máscara que hidrata, que nutre, nutre o couro cabeludo, protege os fios da queda, porque esse óleo ele também, ele é fortalecedor e tem um terceiro ativo que vai nessa máscara, a máscara vai em vários ativos, eu tô falando dos principais, tá? Ela tem um terceiro ativo que é sensacional, eu fiquei assim encantado quando eu li que vai esse ativo, que é o Full Repair Complex. Esse Full Repair Complex, ele é um ativo que ele fortalece o cabelo, minimizando os danos acumulados por processos de chapinha, secador, tintura, sol, poluição. Então você tem uma máscara sensacional, por quê? Veja bem, ela hidrata, ela nutre, ela tonifica o couro cabeludo, tá? Ela reconstrói o seu fio com danos. E assim, é uma linha completa. Você tem um shampoo, tem um condi, tem um leave e tem um tratamento capilar. Aqui na Perfumaria Cosmético Bela Aparecida, você encontra a linha toda, tá? Você tem a opção de parcelamento, você tem atendimento personalizado, nós temos o cuidado de saber qual produto indicar para o seu tipo de cabelo, dependendo se você tem químico ou não, se é ondulado, se é cachado, se é crespo. E bem frisado isso aí que eu tô falando, porque essa linha, ela pode ser usada tanto pra cabelo ondulado, cachado, crespo, livre, qualquer curvatura. A Mende pensou muito bem nisso. Então, minhas lindas, meus lindos, é uma linha maravilhosa, especialmente desenvolvida pela Mende pra você. Então fica a dica da semana, tá? Linha Madagascar da Mende e passa aqui na Perfumaria e Cosméticos Bela Aparecida, eu tô aqui pra te auxiliar. Cosmo Cabral também tá aqui pra te auxiliar, tá? Passou no caixa, você ganha um cheque e desconto na Clínica de Estética e Bronze Espaço Reis e nós estamos do lado da Camonternos, na Rua Augusto Cavalcante 233, próxima Praça Brasil. Beijos!